Música Fala rapaziada beleza Bom bem que sejam bem vindos a mais um vídeo por dia do céu E bom galerinha No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês Como que ficou o mundo Depois que eu explodi um trilhão de TNTs Bom o vídeo teve muito like Eles gostaram pra caramba o vídeo Nossa foi muito legal Se você perdeu o primeiro vídeo que eu fiz De começando a explodir um trilhão de TNTs Vai estar aí na descrição É só você clicar Ou você procurar no canal explodindo um trilhão de TNTs Que é nóis Deixa eu voar aqui Que já tá ficando Mano Bom Isso é o que restou do mundo É É Sabe por que que isso foi o que restou do mundo? Porque o resto do mundo foi deletado Foi simplesmente deletado Galera Olha isso Olha isso Olha o tanto de TNT que fica explodindo Meu Deus do céu Então mano Se quer que eu faça explodindo mano Dois trilhões de TNTs Se esse vídeo pegar muito like Eu falo explodindo dois trilhões de TNTs Beleza? Então mano Deixa o like agora E comenta O que que aconteceria se você explodisse um trilhão de TNTs no seu computador Comenta aí embaixo Ah o meu computador E a pa... Olha Olha Cai do FPS numa hora Que meu Deus do céu Vou te contar viu Mas depois volta Tá ligado? É bizarro É bizarro É bizarro Então velho Deixa o like Eu tô com essa esquinha Porque mano Faz alguns dias que eu não entro no Minecraft Mas tudo bem Meu Olha isso mano Precisa de emoção Olha as chunks Essas são todas as chunks que carregam mano Tipo Simplesmente Ele excluiu a chunk do meu computador Tá ligado? Excluiu Olha isso E fica explodindo Fica explodindo Fica explodindo Fica explodindo Fica explodindo Será que eu consigo passar daqui mano? Vamos ver se eu consigo passar pra lá Será que eu consigo? Vamos testar aqui Não Conseguiu Até consigo Tá ligado? Olha isso Olha isso Como que foi tudo deletado aqui mano Olha isso Não carrega nada pra cá Não carrega nada pra cá Olha isso Olha isso Vamos ver o chat Nossa Nem o chat carrega mano Tipo assim O mundo simplesmente foi deletado velho O mundo tipo Bugou Tá ligado? Nossa mano Caraca tio Olha isso mano O mundo simplesmente parou de funcionar Ele falou assim Não Não vou mais funcionar Tipo não vou mais carregar Chunk Ó Nem pegar os bloquinhos do chão Eu não consigo pegar Olha isso Eu tô passando Vou pegar as pedras Que explodiram Tá ligado? Carvão Tá no chão E eu não consigo pegar nada Simplesmente Ó Ó A água nem desce mano A água nem desce tio E nem sobe né Que olha isso Olha isso Olha isso mano Caraca tio Mano O mundo simplesmente foi deletado mano Vocês tem noção o que é isso? Vocês tem noção o que aconteceu aqui velho? Vocês tem noção mano? Não Vocês não tem Vocês não tem noção Do que aconteceu velho Meu Deus velho Simplesmente O mundo parou De funcionar O mundo simplesmente Não faz mais nada Não acontece mais nada Olha isso Travou Travou o mundo Simplesmente Nem está explodindo mais Meu pai Mano Geralmente Era pra travassar o computador Não pra bugar o mundo No Minecraft Olha isso galerinha Olha isso mano Eu não consigo fazer nada Tipo assim É como se eu fosse um Uma coisa que não existisse ali Tá ligado? Porque mano Eu passo pra pegar as pedrinhas Não pega Ó Tipo eu consigo quebrar Porque eu estou no criativo Tá ligado? Mas mano É como se eu não existisse Tipo O mapa só estivesse ali Tá ligado? E eu não dá pra fazer nada Simplesmente Nossa mano Olha isso A água mano Era pra ela estar aqui no chão Mas ela não está mano Vamos ver se eu consigo colocar bloco Vamos ver se eu consigo colocar bloco É consegui Eu consigo né Ó Eu vou colocar aqui Vou fazer uma torrizona Vou fazer uma torrizona de madeira Eu vou esperar ver se ela vai estar Vai estar aqui daqui um tempinho Vamos ver Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Meu Deus Opa Tá voltando Olha lá Tá voltando Nossa Olha o tempo que ela O mundo demorou pra raciocinar Tá ligado? Meu pai amado Deixa eu ver esse lado aqui Se tem alguma coisa Olha isso mano Simplesmente bugou mano Olha isso O mundo virou tipo um mundo Mano Aquele A que eu mandei Foi agora Foi mais dois minutos de delay Ah Travou tudo Ó Começou a carregar mais um pouquinho de chunk Olha lá Tá começando a carregar mais um pouquinho de chunk Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha Tá começando a carregar mais chunk Meu Deus Meu Deus Mano Nossa Mano Olha Tá voando Tendente pra tudo Contelar Nossa Travou tudo Meu Deus Ó Tá carregando os negócios Cadê a torre de Ah a torre de madeira foi Foi explodida Mano Nossa senhora Tá Tá começando a voltar ao mundo Ó Vamos ver o A agora Ó Vamos ver quanto tempo vai demorar Vamos ver Mano Tá Vai demorar um monte Olha isso Meu Não acredito Mano Olha isso O mundo Mano Ele tá tipo lerdo Sabe Lerdo 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 Parece ser eu Depois da festinha Meu Deus Mano Não dá pra fazer Simplesmente nada Simplesmente Não dá pra fazer Nada Entendeu Nada 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 Nossa Mano Que bagulho bizarro Né cara Nossa Tio Ó lá Voando Ah vai travar Vai travar O meu computador Meu Deus Ah meu Eu achei que na minha opinião Velho Ia só tipo Bugar o mapa Ia só travar Beleza E depois mano Ia ficar suave Não que ia mano Ficar desse jeito Que ficou mano Tô de cara Sabe Tô impressionado Velho Sei lá Tio Sei lá E mano Primeiro que pareça O meu computador Ele só trava Na hora das explosões Entendeu Tipo Nossa Fica só bom Sei lá Né mano Vai saber Vai saber Nossa mano Vamos dar uma olhada Pra cá Ó Carregou um pouquinho Pra cá Vamos ver se vai carregar Aqui agora Ó lá Não carregou Mano Não carregou Não carregou Nossa mano Fazer o que né Fazer o que né Meu Deus Ó Vai explodir Nossa senhora Mano Eu não sei como Meu computador Tá vivo mano Eu não sei como Meu computador Tá vivo Mas eu achei Que ele ia morrer Hoje Na moral Eu achei Que ele ia falecer Hoje Mas ainda bem Que ele não faleceu Né Bom galerinha É assim que fica o mundo Então depois que você explode Um milhão Um trilhão Um milhão não Se fosse um milhão Tava bom Se fosse um milhão Tava rodando Porque eu acho Que já foi explodido Mais de um milhão De TNTs aqui né mano Bem provável Que já cara Mas mano É assim que fica O seu Minecraft Depois que você explode Um trilhão De TNTs nele E o cara acha de boa Ainda tá ligado Explodiu um trilhão De TNTs né Beleza 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 Mas galerinha É isso aí então Eu espero do fundo Ai Olha aquele A Uau mano Foi depois de uns Três minutos mano Não creio nisso Não creio mano Não Nossa Nossa eu fui isolado Mano Caraca Então é assim galera Fica tudo bugado Por causa do Um trilhão De TNTs Beleza Então é isso aí galerinha Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Então se você gostou mano Deixa o like aí mano Que ó Vamos fazer um combinado Se esse vídeo pegar Olha o mundo como tá Meu Deus Olha isso Olha isso Não sei nem Isso é um bloco Sei lá tio Bom Então se esse vídeo pegar Muito like galera Muito like mesmo Eu vou fazer explodindo Um trilhão de Nucks 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 Porque não sabe Que é um mod Do industrial craft Se eu não me engano Que mano É muito mais forte Que uma TNT mano Ela explode muito grande Então mano Eu acho que nessa Meu computador Não se safa velho Então mano Se você gostou Já sabe Deixa aqui Like Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza E se inscreve No canal Se você não for inscrito Beleza Então é isso aí galera Ativa o sininho Para você não perder Nenhum vídeo Que sai aqui no canal Todos os dias Sai entre 2 a 4 vídeos Beleza Tem dia que sai 4 Como hoje Tem dia que sai 2 Como onde Mas sai vídeo Todos os dias Para vocês Beleza Então é isso aí galerinha Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aqui Like Que é muito importante Para o vídeo E para o canal E se inscreve No canal Se você não for inscrito Beleza Então é isso aí galerinha Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like favorito Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza Então é isso aí Um beijo para vocês E meu Explode 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 o like Explode o like Tchau tchau meus amores E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti